Nos espinhos, pisei Meus sonhos, frustrados estão E eu não sou nada, nada sem ti Os dias passaram, a noite chegou Eu não sou livre, escravo do vio tentador Liberta-me Senhor, liberta-me Senhor Eu ainda sei que olharás para mim E com amor me levantarás e farás em mim Balanciais e águas vivas em meu coração Senhor Eu ainda sei que olharás para mim E com amor me levantarás e farás em mim Balanciais e águas vivas em meu coração Senhor Oh 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 Os céspedes pisei Meus sonhos frustrados estão Eu não sou nada, nada sem ti Os dias passaram, a noite já